Só registrando aqui, ó, alguns moradores aqui do bairro do Antônio Cacimiro 2, Rua 11, né, se reuniram pra fazer por conta própria, né, uma forma aqui de encanação pra que a questão dos esgotos, né, no meio da rua seja resolvida. Mas foi um acordo entre a gente mesmo pra que a gente resolva esses problemas que se permanecem durante muito tempo, né, durante muito tempo, mesmo quando as máquinas vêm e tentam amenizar alguns certos tipos de problemas, né, que a Compesa já deveria ter solucionado. Então, ó, com algumas pessoas a gente tá fazendo esse serviço onde a gente vai melhorar essa dependência e esses problemas constantes aqui no bairro.